Música Beleza pessoal, estamos aqui com mais um vídeo no canal Se você ainda não é inscrito aqui, já se inscreve e dá o seu joinha E não esquece pessoal, ativa o sininho em todas Porque é dessa forma que você vai continuar recebendo os nossos vídeos Beleza? Então bora lá para mais um vídeo aqui no canal Olá, inscritos do canal NaldoSat Fazendo aqui um vídeo para mostrar a vocês pessoal Naldo e galera do canal NaldoSat Minhas 4 antenas que eu tenho aqui na minha casa Apontada para 4 satélites Vamos começar por essa aqui de 1,50m Que está apontada para o satélite Staloni C3 Depois temos essa satélite de 2,85m Ela está apontada para o SE14 Depois temos aquela antena lá no fundo De 1,70m Ela está apontada para o satélite Staloni C2 Aí com multiponto né Para dividir para 2 pontos Um cabo está indo para a DZEC E outro cabo está indo lá para o meu quarto Onde eu irei ligar o segundo receptor Essa antena aqui né pessoal Uma antena terrestre Uma anteninha simples Mas apesar dela ser simples Que usava aí na época do sinal analógico Está pegando todos os canais digitais disponíveis aqui na cidade né E com essa nós fazemos 5 antenas né São 4 via satélite e essa terrestre E por último temos aqui essa banda KU De 90cm Está apontada para o Amazonas 61W Pegando aí os FTA É isso pessoal Meu nome é Elias Moura Falo aqui diretamente de Castanhar O estado do Pará Valeu pessoal e até a próxima